Fala aí galera, eu sou Eduardo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a maquete da loja GEMEALIDADES WISELY Eu amo essa cena, mas isso não vem ao caso Então vamos lá, os materiais que vocês vão precisar são Papel paraná, papel cartão, acetato para fazer as janelas, estilete e tesoura Régua, tinta acrílica e essa cola de artesanato que eu não tenho não Pega a régua e marca 20 cm para fazer uma parede Depois você marca 8 cm que é onde vai ficar a parte da porta E mais 20 cm para cá que é onde vai ficar a outra parede A altura da loja vai ser de 35 cm Pega a régua e marca os 35 cm Agora é só pegar o estilete e recortar Agora você pega a régua e o estilete e vai fazendo risquinhos para dar aquela impressão do tijolo Prontinho Agora é só deixar secar Enquanto seca a gente vai fazer as janelinhas Bom, para fazer a janelinha na lateral Pega o papel cartão Vira ele Música Agora é só você desenhar os quadratinhos de reunião Agora vamos cortar os janelinhas Então é isso aí galera Depois que a gente terminou de cortar as janelinhas Pega o acetato e cola as janelas aqui em cima Pega um coco Pega um coco Coloca aqui em cima do papel paraná Pega a régua e faz várias tirinhas de um centímetro Pega o papel paraná E faz mais duas tiras Agora com dois centímetros Música Agora é só pintar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto